Direção e álcool. Uma combinação perigosa. Mito ou verdade? Comer muito alivia os efeitos do álcool? Mito. Comer bastante apenas ajuda a retardar a desidratação do corpo, mas os efeitos do álcool no sangue continuam inalterados. Eu sou forte e faço muita academia. Isso inibe os efeitos do álcool? Mito. O fígado é responsável por eliminar o álcool do sangue, e este, por sua vez, é um órgão, não um músculo. Os efeitos continuam iguais e demoram para ser eliminados. Tomar banho frio melhora o efeito do álcool? Mito. Tomar banho frio altera a temperatura do corpo e faz com que seu metabolismo aumente para equilibrá-la. Esse aumento dá a impressão de que você está normal, mas o efeito do álcool se mantém. Tomar café ajuda a passar o efeito do álcool? Mito. O café possui cafeína, a qual acelera o metabolismo também, dando a sensação de que a sonolência foi embora, mas o sangue continua do mesmo jeito, com o álcool. Eu sou forte e super resistente aos efeitos do álcool. Mito. Ter a percepção de não estar sob o efeito do álcool é uma das principais características de quando começa-se a ignorar e menosprezar os riscos de dirigir após beber. Então, tome cuidado. Reparem que todas as perguntas são mitos, nenhuma verdade. A grande verdade é que não devemos dirigir depois de ingerir qualquer bebida alcoólica. Tomando cuidados e prevendo riscos, faremos mais por um trânsito seguro. Até a próxima!